Quer aprender divisão e crescimento proporcional? Segue aí até o final, tá? Você vai estar vendo muitas dicas aí pra vocês. Aqui é o canal do professor Marcos Torres, letra, matemática e legislação de MT. Letra, se você gostar do vídeo, deixa o like, tá? Compartilha com os amigos de vocês. E se não for inscrito, se inscreve, não pode receber notificações de vídeos como esses que serão lançados e o senhor vai ficar sabendo. Beleza? Vamos ver o vídeo. Então, no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês a divisão diretamente proporcional. Ou já ser inversamente proporcional. Então, vamos pra questão. Primeira coisa. Tem um valor, 390, que será dividido em três partes. A primeira parte vai ser 2, o outro vai ser 5, e o outro vai ser 6. Em três partes. Só que tem um detalhe. Ela não é direta. Ela não é direta. Ela é o quê? Inversa. Então, tem que prestar atenção nisso aqui na aula da questão. Então, o que eu tenho que fazer? Se é inversa, eu vou inverter isso aqui. Então, invertendo fica 1 sobre 2, fica 1 sobre 5, e 1 sobre 6. As três inversões. Só que precisa encontrar as constantes. Então, vamos chamar aqui de A, de B e de C. Beleza? Então, vamos calcular aqui. O MC de 2, de 5 e de 6, deixa eu mudar aqui a cor, de 2, de 5 e de 6, vocês vão fazer assim. Você está procurando aquele MC, fazendo um tempo. O 2, ele é múdico de 5, não é isso? É. Qualquer maior, 6, 3, fica, desde aqui sai. O 6 é múdico de 5? Não. O 6 de 5 é quanto? 30. Já é o MC. Beleza? Entre 2 e 6, 6 é múdico de 2, não divide múdico, esse aqui não divide por esse. Se ele é múdico, o que é maior? 6. Então, o menor sai. Então, 6 dividido por 2 vai dar exato. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O 6 e o 2, o maior fica ou o menor sai. Então, o 6, 6 vezes 5, 30 é MC. Bom, mas é isso aqui, eu sempre faria assim. Vamos montar agora. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Divide pelo de baixo, mas eu peguei pelo de cima. 30 dividido por 2 vai dar 15 vezes 1, 15. Então, vou chamar isso aqui, vou chamar isso aqui de X, tá? Aquele de X. 30 dividido por 5 vai dar 6 vezes 1, 6X. 30 dividido por 6 vai dar 5, 5 vezes 1, 5X. Sempre acompanhado com o teleta, tá? A, B, C, D, o que for. Como eu coloquei A, B, C aqui, eu estou colocando tudo X. Beleza? Então, mais uma vez, repetindo. Inverta cada um desse aqui colocando a inflação, tá? Aqui. Tira o MC da base, o MC está aqui, divide pelo de baixo, você vai pegar pelo de cima, enquanto eu perder a solução, a segunda e a terceira. Depois, eu vou fazer. Acabar. 15X mais 6X mais 5X, tudo igual a quanto? Ah, 390. Que é o valor que ele me deu. Olha aqui que deu 1, eu vou fazer 1 aqui. Vou faltar um pouco. Vamos lá. 390. O que você quer agora é somar. aqui vai dar 11, é isso? 15 com 6 dá 11, dá 21, desculpa. Bide 1 com 5 vai dar 26X, tudo igual a 390. X vai ser 390, dividido por 26. Se eu dividir esse valor um pelo outro aqui, vou encontrar novamente 15. pegar lá e dividir 390 dividido por 26, que vai dar 1 só. 6 para 9 dá 3. Para cá, 6 para 9 dá 3. 2 para 3 vai dar 1. Vai dar 0. O que vai dar? 5, 5 vezes 6, 30. Aí 3. 10 com 3, 13. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 3, 7, 2, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9,9, 9,9, 9,9, 10, 8, 9,9, 9, 9,9, 10, 9,9, 10, 10, 9,9, 10, 10, 9,9, 10, 9,9, 10, 10, 10,8, 10, 10, 10, 10,9, 10, 11. Então, preste essa para mim. Para a minha trabalhar aqui na manhã e olhar o meu pau. Para uma confundir. Vamos lá para finalizar. Aí veja só agora. Quando você encontrou esse 15. Quando você encontrou esse 15 aqui, esse valor que está aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, você vai multiplicar agora assim, é outra cor, vou colocar aqui uma azul. Eu fiz assim, o A, meu, vai ser exatamente 15, vezes o X, o X que eu achei, o X não foi 15, então 15 vezes 15, 15 vezes 15 vai dar igual a 1,225, só multiplicar um pelo outro, certo? E o último finalizando, 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 1,2, 2,5, 2,7, certo? Vamos repetir, rapidinho, fração, 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 que vem de ser 30, dividido por 15, está aqui, dividido por 5, dá 6, está aqui, 30 dividido por 6, dá 5, vezes 1,5, dividido por baixo, vou dividir por 5, peguei esse, esse, os 3, está aqui os 3, e valeu o total, tudo deu 15. Eu vou fazer esse 15 aqui, você vai ter que multiplicar por aquela, aquela, aquela parte inicial que você tem em 5, 15 vezes 15, 2,5, 15 vezes 6, 90, 15 vezes 5, 7,5, é que já finalizou. Se gostou pessoal, deixa o like, beleza? Compartilha com os amigos de vocês, tá? e até o próximo vídeo se estão se desfrutando. não se desresfechar. Se vocês não se desfrutando. Tchau. Se você quiser.